Nós nem acordamos ainda, nem começamos a perceber o poder que tem ao consumidor. Então usar o poder do consumidor para mudar a sociedade. Precisa fazer, por exemplo, o boicote a uma empresa que dá dinheiro para fabricar armas. O boicote é uma empresa que no outro país do mundo está explorando o outro país. É um tipo novo de greve, que não é a greve da máquina, é a greve do outro lado da máquina, que é do consumo. O consumidor é o dono. A empresa, para ela, é o pior que pode acontecer, é não vender. Por isso, quem faz? O consumidor.